Olá, boa tarde. Espero que todos estejam muito bem. Meu nome é Patrícia Bono, sou palestrante do Grupo Aulas da Vida, um grupo de apoio do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Bom, hoje gostaria de conversar um pouco com vocês sobre uma parábola que nos remete a muita reflexão, que nos faz pensar muito a respeito da nossa conduta e da nossa responsabilidade diante da vida. É a parábola dos talentos. Vamos ler, então. Havendo subido com seus discípulos ao Monte das Oliveiras, dias antes de ser crucificado, disse-lhes o Mestre, o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar cinco talentos a um, dois a outro e um talento a outro, segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, aquele que recebeu cinco talentos, foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou outros cinco. O que recebeu dois talentos, da mesma sorte, ganhou outros dois. Mas o que apenas recebeu a um, cravou na terra e aí escondeu o dinheiro de seu ano. Passado longo tempo, o Senhor daqueles servos voltou e o chamou às contas. Veio que recebeu cinco talentos e lhe apresentou outros cinco, dizendo-lhe, Senhor, entregaste-me cinco talentos. Aqui estão, além desses, mais cinco que lucrei. Respondeu-lhe o Amo. Bem está, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a entendência das grandes. Entra no gozo de teu Senhor. O que recebeu dois talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse, Senhor, entregaste-me dois talentos. Aqui estão, além desses, dois outros que ganhei. E o Amo, servidor bom e fiel. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilhe-a da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas um talento e disse, Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e coles de onde nada puseste. Por isso, como tive medo de ti, escondi o teu talento na terra. Eis aqui, tens o que é teu. O homem, porém, o Senhor, lhe respondeu, Servidor mal e preguiçoso, Se sabias que ceifo onde não semeei, E que colho onde nada pus, Devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, Afim de que, regressando, Eu retirasse com juros o que me pertencesse. E prosseguiu, Tire-lhe, pois, o talento que está com ele, E deem-no ao que tem dez talentos, Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, E esses ficarão cumulados de bens. Quanto aquele que nada tem, Tirar-se-lhe-á mesmo que pareça ter, E seja esse servidor inútil, Lançado nas trevas exteriores, Onde haverá prantos e ranger de dentes. É uma parábola que nos faz realmente pensar muito, Tem grandes ensinamentos, Então vamos tentar aqui fazer as reflexões, De acordo com os ensinamentos desta parábola. Bom, temos aqui então como as personagens, O senhor, o patrão dos servos, Seria o Deus, claro. Os servos somos nós. O tempo concedido para o trabalho com esses talentos, É o tempo nosso aqui de existência na Terra. E o que são os talentos a que Jesus se referia? O que são esses talentos? Esses talentos é tudo o que a providência divina, Outorga a nós. É tudo o que recebemos, Dentro daquilo que podemos receber. Como disse Jesus na parábola. Não é? De acordo com a capacidade de cada um. Então recebemos de acordo com a capacidade. Esses talentos, Nós podemos pensá-los de uma maneira material, De uma maneira espiritual. Talento material, Os nossos recursos, Aquilo com o que podemos contar. Não é? Nosso corpo físico, Nossa saúde, O ambiente em que vivemos, Tudo que está à nossa volta. Esses são os nossos recursos, São os nossos talentos materiais. E temos os talentos espirituais. São os nossos sentimentos, A nossa consciência, A nossa mente, Podemos refletir, Podemos nos transformar. Isso é o nosso talento espiritual. Aí nós podemos, Dentro destes conceitos, Fazer uma pergunta, Mas, por exemplo, Eu que não tenho Recursos financeiros abundantes, Tenho uma saúde precária, Todos à minha volta, Todos à minha volta são pessoas complicadas, A minha família é uma família sem equilíbrio, Uma família difícil, Não é? Como fica, então? Como trabalhar esses talentos? É isso que nós vamos ver aqui hoje. Porque Jesus deixa bem claro, Que é a cada um conforme a sua capacidade. Nós oferecemos a providência divina, Nós oferecemos a condição de receber tal ou tal talento. Então, essa é uma conquista nossa. Isso é muito importante, Que a gente perceba, Que a gente tenha esse entendimento. Cada um, A cada um segundo as suas obras. São as palavras do Cristo. Aí nós podemos nos classificar dentro desses três servos. São três tipos de servos, né? Aquele que recebeu um talento só, Porque foi aquilo que ele ofereceu, Tá? Para o destino, né? Para receber da providência, Foi o que ele ofereceu. A condição de receber um talento. E o que ele fez com esse talento? Com medo, Com ociosidade, Por comodismo, Ele enterrou esse talento, Deixou ele guardado, Não trabalhou com ele, Nem em seu benefício, Nem em benefício do seu semelhante. O segundo servo, Ele recebeu dois talentos. Também não são muitos os talentos que ele recebeu. Mas ele trabalhou com esses dois talentos. Ele trabalhou e duplicou esses talentos. O mesmo fizera o primeiro servo, Que recebeu um tanto a mais. Recebeu cinco talentos. Então, a reflexão aqui hoje, Para nós, que é importante, Seria o que estamos fazendo com os talentos que recebemos. O que estamos fazendo com esses talentos? Que tipo de servo nós queremos ser? Em qual dessas categorias nós nos concentramos? Existe aquele espírito que nós chamamos de missionários, Que eles vieram aqui à terra, Deixando um legado de puro amor, De obediência cristã, Seguindo os caminhos do Cristo, Nos mostrando resignação, Paciência, Comprometimento Com a vida correta. Esses, Se a gente for analisar profundamente, Vamos dar aqui como exemplo. O Chico Xavier, Nosso querido Chico Xavier. Euripe de Esbassalufo, Mada e Tereza de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco de Assis, Temos outros, né? Não tiveram uma vida fácil, Pelo contrário, Tiveram muitos problemas de saúde, Não tiveram riqueza, Não possuíam riqueza, Sofreram injustiças. Então, se formos analisar, Da parte do talento material, Eles não tiveram praticamente nada, Eles não receberam. Não que eles não Tivessem a dignidade de receber, E não tivessem oferecido a condição, Mas porque eles vieram nos mostrar algo Diferente. Eles receberam muito, Por sua capacidade, Capacidade de cada um, Receberam muitos talentos espirituais, E trabalharam todos esses talentos, Nos mostrando a resignação, Nos mostrando a paciência, Nos mostrando a fé e esperança, E nos mostrando aqueles talentos Que verdadeiramente fazem a diferença em nós, Que são os talentos espirituais. Os talentos materiais, Apesar de necessários para nós aqui, Eles são supérfluos, Vamos dizer assim, No mundo espiritual, Que é o nosso mundo, Nós precisamos trabalhar, E muito bem trabalhado, Os nossos talentos espirituais. Então, esses servos, Vamos dizer, Como o termo da palavra, Da parábola, Estes servos foram missionários, Completamente diferente Da vibração, Da categoria que nós somos aqui. Eles vieram nos mostrar algo diferente, E que um dia poderemos alcançar. Esse é o nosso objetivo. Certo? Então, se ficarmos naquela pergunta, Como então eu vou trabalhar todos esses talentos? Porque Jesus já deixou claro para nós, Que nós recebemos aquilo que podemos receber. Deus nos dá o talento que podemos trabalhar. Então, nós podemos trabalhar com cada um desses talentos. Não importa que seja um único talento. Se nós observarmos a nossa essência, Se conseguimos nos voltar para dentro do nosso íntimo, Dentro de nós, Entendemos o significado real da vida, Nós vamos perceber que temos aquele talento que deve ser trabalhado, Que foi otorgado pela providência divina para nosso benefício, E benefício dos semelhantes, daqueles que estão à nossa volta. Mas, para isso, faz-se muito necessário o nosso autoconhecimento. Isso é algo que nós temos que fazer sempre. Nos conhecer. Para saber como utilizar, O que podemos utilizar em nós. Continuando, Se Jesus deixa claro, Que a cada um é segundo as suas obras, Que recebemos os talentos de acordo com a nossa capacidade de receber, Então, para trabalharmos esses talentos, Nós precisamos ter a convicção de que temos que ter perseverança, Temos que ter boa vontade, Temos que ter fé. É o trabalho, É o estudo, É o perdão, É o sacrifício, É o trabalho íntimo, É a reforma dos nossos sentimentos, A reforma da nossa maneira de enxergar o mundo. Esse é o nosso trabalho primordial. Só assim nós vamos conseguir pegar aquele talento, Mesmo que seja um único talento, E trabalhar aquele talento, Duplicando aquele talento. É esse o nosso objetivo. Esse é o nosso trabalho. Os espíritos respondem para Kardec, No livro dos espíritos, Na questão 192, Que ele faz uma pergunta Sobre os graus de evolução, Para nos tornarmos um espírito puro. Como alcançar esse grau mais elevado. E os espíritos respondem, Que nós avançamos em ciência e em moralidade. Então, nós temos duas vertentes, Que temos que trabalhar. A ciência, que é o intelecto. A moral, que é a nossa melhoria íntima. A nossa reforma íntima. O nosso progresso espiritual. Então, são duas partes, Que nós temos que nos aprimorarmos nelas. Quanto mais avança o espírito, Quanto mais ele cresce na vida de hoje, Na vida que vivemos hoje, Menos sofridas e mais brandas Serão as provas da vida futura. Isso é óbvio. Então, essa é a lei, É a justiça divina. Nós vamos, então, o que? Melhorar a condição de receber mais talentos. Nós vamos nos aprimorar nisso. Então, essa é a nossa evolução. Nós temos que ter a evolução da ciência, A evolução intelectual, A evolução do nosso conhecimento, Bem como a evolução moral, A evolução espiritual, Dos nossos sentidos, Da maneira como enxergamos a vida, E os nossos semelhantes, Os nossos irmãos, Da maneira como recebemos Aquilo que a vida nos traz. Então, são essas duas vertentes Que nós temos que trabalhar, Muito bem trabalhada. Já refletimos Sobre o que são esses talentos. Já refletimos Sobre a nossa capacidade De receber ou não receber esses talentos. Depende do nosso trabalho, Depende de cada um. Agora, vamos refletir Sobre a decisão Do Senhor Em relação aos seus servos. O que ele fez Quando ele descobriu O que cada um fez Com os talentos que recebeu. Ele pegou Daquele servo Que recebeu apenas um talento E nada fez Com aquele talento. Ele pegou Este talento E deu Aquele que recebira Cinco talentos E duplicou Esses talentos. Então, ele deu Ao que mais talentos tinha. Por que Esse Senhor Fez Essa atitude? Tomou Essa atitude? Né? Veja bem Aquele servo Ele recebeu Apenas um talento Porque foi a condição Que ele ofereceu De receber Apenas aquele talento. Pela misericórdia divina Ele recebeu Esse talento Para ser trabalhado. Era a condição dele E era o necessário Para ele. É isso que nós temos Que compreender. É o necessário Para nós Aquilo que recebemos Da providência divina. E ele nada fez Com este talento. Isso demonstra Deixa muito claro Que às vezes Nós pensamos Que estamos Nos transformando Em determinada Característica Porque estamos Realmente buscando Uma transformação E um novo entendimento. Mas É necessário O nosso Testemunho Dessa transformação. Então, quando A vida nos oferece Essa possibilidade E nós nada fazemos Nós não mostramos Essa transformação Não conseguimos Dar esse testemunho Verdadeiro É sinal Que aquilo Verdadeiramente Ou seja Aquele talento Verdadeiramente Não nos pertencia Ainda Por isso Que na parábola Jesus fala Desta maneira Quanto aquele Que nada Tem Tirar-se-le-á Mesmo O que pareça Ter Mesmo O que pareça Ter E seja Então Esse servidor Inútil Lançado Nas trevas Exteriores Onde haverá Prantos De ranger De ranger De dentes Ou seja Parecia Que este Servo Tinha condição De receber Aquele talento Mas ele não Deu o testemunho Dessa transformação Ou seja Ele não Trabalhou Este talento Ele não Utilizou Este talento Então Ele não Não tem O porquê Merecer Este talento E é claro Nós já vimos Em contrapartida Ele O senhor Entregou Então Aquele servo Que mais Trabalhou Porque tinha Mais talentos E duplicou Aqueles talentos Ficando com Dez talentos Ele recebeu Aquele outro Talento Daquele que Nada fez Então Isso é uma Contrapartida Aquele que Mais trabalhou Aquele que Mais prosperou Dentro dos talentos Que recebeu Que foram Muitos Ele merece Mais talentos E consequentemente Virá com isso Um maior trabalho Um maior testemunho Uma maior exemplificação Para aqueles Que estão Atrás Deste servo Atrás Deste espírito Então Isso é algo Para a gente Refletir muito É quando Jesus Nos fala Muito será pedido A quem muito Foi dado Ou seja Quem mais recebeu Mais será cobrado Porque ele recebeu Todos esses talentos Ele tem que dar O testemunho Verdadeiro De todos esses talentos Da condição Que ele tem Para receber Todos esses talentos Então Essa foi O ensinamento A reflexão Da decisão Desse senhor Agora Aquele que Nada trabalhou E nada fez Não utilizou Aquilo O único talento Que ele tinha Para receber Ele não utilizou Ele se desfez Daquele talento Agora Agora ele vai Trabalhar Novamente Sofrer Com as provas Mais difíceis Receber Novamente Um outro talento E assim Continuar O seu progresso Espiritual Nós temos Na vida De Paulo Paulo de Tarso Uma passagem Que deixa Muito claro Isso Paulo de Tarso Ele Foi muito Recebeu muito Porque ele Teve a visão Do Cristo As portas De Damasco Então ele Teve uma Uma grande Dádiva Ali Isso Transformou Por completo E depois De um longo Tempo De muito Sofrimento Enfim Muitas coisas Que aconteceram Na vida De Paulo Ele estava Só No mundo Ele foi Procurar Pelos amigos Não tinha Mais Os doutores Do Cinedro Também Não aceitavam Mais A presença Dele ali Ele voltou Então a Tarso Procurando A sua família Procurando Refúgio Na sua família Procurando Consolo Procurando Carinho Procurando Uma assistência E também Não foi recebido Pelo pai Que disse Que já não O reconhecia Mais como Seu filho Então ele Saiu de Tarso Muito Só Muito Desolado Se sentindo Desamparado E perdido Andando Andando Saindo de Tarso Ele chegou Ele chegou Numa gruta E entrou Para descansar Para passar A noite ali Adormeceu Teve um desdobramento E se encontrou E se encontrou Com Abigail O grande amor De sua vida E conversando Com Abigail Recebendo Os conselhos De Abigail Ele fez Algumas perguntas A ela Porque ele estava Realmente se sentindo Perdido E desorientado Então Entre algumas Perguntas Como que ele poderia Fazer Cumprir Aquilo que Cristo Esperava dele É difícil É muito difícil Ele se sentia Só Desamparado Como Conviver Com as maldades Do mundo Com as injustiças Ele não tinha Lugar Para falar Ele não Tinha onde ir Onde se expor Onde falar De Jesus Era muito difícil Para ele Então Ele estava Nessa situação Como conviver Com tudo isso Como seguir Adiante Como fazer O que o mestre Esperava Que ele Fizesse Então Abigail Ela deu Como uma receita De vida Para Paulo E para todos nós Só quatro palavras Ama Trabalha Espera E perdoa Ou seja É assim que podemos Trabalhar Os nossos talentos Por menores E mais Significantes Que possa parecer Eles são Para nós Aquilo que Verdadeiramente Necessitamos Porque o Criador O Deus Nosso Pai Ele sabe Muito bem Do que precisamos Então Ama Trabalha Espera Perdoa Ama Deus Nosso Pai Nosso Criador Ama Jesus Ama A todos Os irmãos Amor Amor Incondicional Trabalhar Esse amor Aumentar Esse sentimento Dignificar Ainda mais Esse sentimento Trabalha Trabalha Em seu próprio Benefício Trabalha Esse talento Que você recebeu Não importa Qual seja Não importa Quanto seja Trabalha Trabalha Em seu benefício Em seu aprimoramento Trabalha Em benefício Daqueles que estão À sua volta Né Espera 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 O que? Espera Tenha paciência Espera A vida Te responder Dentro do trabalho Que você está fazendo Dentro da transformação Que você está buscando E perdoa O perdão Deve seguir Os nossos passos Sempre Perdoa Aqueles que não Te compreendem Perdoa Aqueles que te ofendem É isso que nós temos que fazer Então é uma receita Que Abigail Passou a Paulo E que nós temos que tomar Para nós também Amar Trabalhar Esperar E perdoar Assim vamos trabalhando Os nossos talentos Assim vamos Vamos buscando A nossa reforma íntima O nosso conhecimento O nosso entendimento A nossa resignação Temos aqui no livro Do Caminho Verdade e Vida Psicografia de Chico Xavier Do Espírito Emmanuel Uma lição Importantíssima Dentro Do conceito Desta parábola É o capítulo 73 Oportunidade Disse-lhes Pois Jesus Ainda não é chegado O meu tempo Mas o vosso tempo Sempre está pronto O mau trabalhador Está sempre queixoso Quando não atribui Sua falta Aos instrumentos Em mão Lamenta a chuva Não tolera o calor Amaldiçoa A geada E o vento Esse é um cego De aproveitamento Difícil Porquanto Somente enxerga O lado arestoso Das situações O bom trabalhador No entanto Compreende Antes de tudo O sentido profundo Da oportunidade Que recebeu Olha aí o talento Que nós recebemos Valoriza todos os elementos Colocados Em seus caminhos Como respeita As possibilidades Alheias Não depende Das estações Planta com o mesmo Entusiasmo As frutas Do frio E do calor É amigo Da natureza Aproveita-lhe As lições Tem bom ânimo Encontra Na aspereza Da semeadura E no júbilo Da colheita Igual contentamento Nesse sentido A lição do mestre Reveste-se De maravilhosa Significação No torvelinho Das incompreensões Do mundo Não devemos Aguardar O reino Do Cristo Como realização Imediata Mas A oportunidade Dos homens É permanente Para a colaboração Perfeita No evangelho Afim de edificá-lo Os cegos Do espírito Continuarão Queixosos No entanto Os que acordaram Para Jesus Sabem que Sua época De trabalho Redentor Está pronta É agora Não passou Nem estar por vir É o dia de hoje É o ensejo Bendito De servir Em nome do Senhor Aqui e agora Perfeitamente Dentro O estudo Da nossa parábola Da parábola Dos talentos Como Paulo nos ensina A nossa Luta maior O nosso maior combate É Íntimo É a nossa Transformação Isso é o que Nós buscamos E isso é o mais Difícil Realmente Para nós É o nosso maior combate É o bom combate Nas palavras De Paulo de Tarso É deixar O homem velho Para trás Para que o homem novo Se sobressaia E apareça E como vamos conseguir isso? É trabalhando os talentos Que recebemos Não importa As dificuldades Da nossa vida Nós temos sim Nem que seja Um único talento Recebido Por misericórdia divina Nós temos Esse talento Nós temos A condição De trabalhar Este talento Vamos ouvir O nosso íntimo Vamos ouvir A nossa consciência E saber Qual é O nosso talento Que seja O talento Da compreensão Olha como Ele é importante Compreender As coisas Da nossa volta Que seja O talento Do perdão Que seja O talento Da paciência Da resignação Da aceitação Da aceitação Da alegria íntima Tudo isso Não importa qual seja Que seja Um único talento Ele é o necessário E o importante Para nós Nessa vida de hoje Nós estamos Nós estamos Sempre pronto Diz Emmanuel Diz Jesus Não é nem antes Nem depois É o agora A oportunidade Se faz Agora Na nossa vida Atual Nós temos Tudo O que precisamos Na nossa vida Atual Mesmo que ainda Não percebamos Isso Nós temos Nós estamos No ambiente No local No local Em que deveríamos Estar Nós estamos Com as pessoas Com as quais Devemos estar Nós estamos Na situação Em que devemos Estar Tudo isso É pensado Com todo amor E justiça Para nós E nós vamos Desprevissar a oportunidade Do dia de hoje A cada dia É uma oportunidade Nova De crescermos De evoluímos De compreendermos Melhor De entendermos O nosso talento De colocarmos Em prática Este talento E a vida De hoje É a vida Mais importante Porque é a que Nós estamos Vivendo agora É ela que nos Traz a oportunidade De renovação E através Como nos ensinou Os espíritos Da codificação Na questão Do livro Dos espíritos Que Kardec Fez a eles Quanto mais Avançamos No intelecto Na nossa Moralidade Abrandaremos As nossas provas Da vida futura Por quê? Porque teremos A condição De receber Maiores talentos Melhores talentos Mais talentos E assim Trabalharmos Ainda mais Só que com Mais facilidade Com mais disposição Por quê? Porque vamos Abrandando As nossas provas E vamos Nos aprimorando Melhorando As nossas condições Com o espírito Com o espírito Imortal Isso que é O importante Esse é o nosso Objetivo Esse é o bom combate Como nos ensinou Paulo de Tarso Paulo de Tarso Recebeu muito Recebeu a visão Do Cristo Recebeu o chamado Pessoal Do Cristo Então Muito também Ele foi cobrado Muito testemunho Passou por muitos Sofrimentos Muitas injustiças Mais se glorificou Mais deu o testemunho Verdadeiro Conseguiu o bom combate Deixou o homem velho E trouxe à tona O homem novo E é isso que Nós buscamos É esse o objetivo De Deus Para a sua criação O progresso espiritual Do homem Como espírito Imortal Nós não sabemos Nós não temos Consciência alguma De quando Seremos chamados Pelo Senhor da vida A darmos O nosso Testemunho E a prestarmos As contas Dos talentos Que recebemos Pode ser Hoje Pode ser Daqui a um tempo Pode ser daqui Muito tempo Nós não temos Como saber isso Mas devemos Pensar assim Se fosse hoje Se hoje Fossemos chamados A dar Esse testemunho E essa prestação De contas Ao Senhor da vida Como seria Essa prestação De contas O que teríamos A mostrar Dos talentos Que recebemos Enterramos O talento Como servo Ocioso E por comodismo E medo Ou trabalhamos Muito esse talento E duplicamos Esse talento Ou triplicamos Esse talento O que temos O que temos A oferecer Temos que ter A consciência De não culpar Nada Nem ninguém Como nos ensinou A lição De Emmanuel Tudo está pronto Para nós Tudo está Posto A nossa disposição Tudo O que precisamos Não demos Conta ainda Disso Mas tudo O que precisamos Está aqui A nossa disposição Hoje Para nós Para nosso trabalho Mas não percebemos Ainda não demos Conta Então Nós somos Os trabalhadores Queixosos Queixamos Do calor Queixamos Do frio Queixamos Do vizinho Queixamos Do parente Difícil Queixamos Da dor Da saúde Debilitada Queixamos Da incompreensão Nós nos queixamos De tudo Esquecendo Que tudo Que está A nossa volta É importante Para nós É oportunidade De trabalharmos O nosso talento É oportunidade De crescimento E nós sabemos Que as doenças Nós sabemos Que os problemas As injustiças E tudo Que passamos É bênção Para nós Para nosso progresso É a alavanca Do nosso progresso Também já aprendemos Isso com os espíritos Na codificação Então o que estamos Esperando Para apenas Agradecermos Tudo que temos Na vida Agradecermos As dificuldades Agradecermos As tristezas Agradecermos As alegrias Claro Agradecermos Porque de tudo Tiramos a lição Importante Do nosso crescimento Vamos Vamos Parar De nos Queixar Não sejamos Mais queixosos Como os Trabalhadores Que Emmanuel Nos relatou Vamos ver Sempre o lado Bom da vida Por pior Que nos Pareça Aí vamos Trabalhar Os nossos talentos Naquela circunstância Naquela situação Vamos Trabalhar Aquilo que temos De melhor Em nós Vamos descobrir Isso Trabalhar Nos renovar Nos aprimorar Porque não sabemos Quando o Senhor Da vida Vai pedir Para nós A prestação Das contas Temos que estar Preparados A cada dia Então cada dia É uma oportunidade Nova De entendimento De crescimento De agradecimento Por tudo A nossa volta Por tudo Que somos Por tudo Que temos Por toda A condição Agora isso Não quer dizer Que devemos Nos manter Dentro Daquilo Que recebemos Pelo contrário A parábola Dos talentos Nos ensina Isso Nós temos Sim Que trabalhar Para o crescimento Mesmo que seja O crescimento Material O crescimento Financeiro Junto Com o crescimento Espiritual Então é a evolução Do conhecimento Com a evolução Da moralidade São as duas Vertentes Nós não podemos Ficar ociosos Nós temos Sim que trabalhar Esses talentos Trabalhar Esses talentos É trabalhar O nosso íntimo É trabalhar Dentro de nós Aquilo que possuímos De melhor E duplicar Tudo que possuímos Para melhorarmos Ainda mais E para termos A oportunidade Oferecemos A condição De recebermos Sempre mais talentos Abrandando As nossas provas Melhorando Nossas provas Futuras Sendo mais agradecidos Mais felizes Mais compreensivos Não colocando Não colocando A culpa Das nossas falhas A culpa Dos nossos Sofrimentos Né Em ninguém Nem na vida Nem nos que estão A nossa volta Muito menos Em Deus Nosso Pai Criador Nós temos Nós temos Essa condição Tudo está Para nós A graça De Deus As dádivas De Deus Os talentos Que Deus pode Nos oferecer Ele oferece A cada um De seus filhos Da mesma maneira Estão todos Aí para nós Nós é que temos Que oferecer A capacidade De recebê-los Uns oferecem mais Outros oferecem menos E assim nós vamos Progredindo Mas o progresso Ele é Individual Eu não progrido Pelo outro E o outro Não progride Por mim Eu faço O meu progresso Eu faço O meu entendimento Eu faço O meu crescimento Espiritual A minha renovação Íntima Eu auxilio O meu irmão Através Do que eu posso Auxiliar E através Do meu exemplo Já Algo Diferenciado Mas eu não posso Evoluir o outro Então isso é um trabalho Individual É um trabalho De cada um Então por que Me queixar E culpar o outro A vida Culpar a Deus A culpa é apenas minha E eu estou Segurando O meu progresso E a minha Felicidade Porque eu deixo De trabalhar Estes talentos Eu fico Na ociosidade Eu fico Na incompreensão Eu fico No comodismo Porque dá trabalho Desenvolver Dá trabalho É custoso Exige muita Boa vontade Exige perseverança E é isso Que nós temos Que buscar E nunca Jamais Nos esquecemos De que não Estamos só Não estamos Só Existem muitos Amigos Espirituais Que estão Ao nosso lado Que querem O nosso bem Que querem O nosso progresso Que nos auxiliam Mas muitas vezes Não consegue Se chegar a nós Porque nós Não permitimos E não damos Essa condição Jesus está sempre Conosco Nos abençoando Nos orientando Afinal Ele é o caminho É a verdade É a vida O que mais Nós queremos A natureza Está aí Para nós Deus nos oferece Tudo Tudo Nós estamos pedindo Mais o que É o nosso trabalho Agora o que falta Então essa parábola Dos talentos Nos faz refletir Muito sobre isso É a nossa responsabilidade Com aquilo Que temos Não importa o que seja Não importa o quanto seja É a nossa responsabilidade Diante do nosso destino É a nossa responsabilidade Diante de nossa vida Em primeiro lugar E claro Nós também temos responsabilidade Com aqueles Que estão A nossa volta Mas essa parábola Deixa muito claro A nossa responsabilidade Individual Dentro da nossa vida Dentro daquilo Que vai acontecer Futuramente Dentro daquilo Que poderemos receber Dentro das nossas provas E das nossas expiações As nossas expiações Então essa parábola Faz-nos refletir Muito Precisamos pensar nisso A responsabilidade É apenas Nossa Então Vamos atrás Desse nosso progresso Desse nosso crescimento Que Jesus Está sempre conosco Sempre nos fortalecendo Nos dando sabedoria Nos abençoando Vamos perceber Tudo isso Vamos nos conectar Ao Cristo Que Jesus abençoe a todos Fiquem todos Na paz do Senhor